Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay de Black Ops 2 aqui em Fala Lupa E hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês que me deixou muito, mas muito indignado Acho que muitos de vocês também irão ficar com o que vocês irão ver agora Vocês estão percebendo que eu tô na câmera do Fran Bosteiro Pelo próprio nome do cara já diz Bosteiro, o cara fazendo booster, que ele é um Bosteiro, um Bostão Bom galera, ele tá aqui encostado enquanto o Ctrl-2, o Fran Bosteiro 2, tá chegando agora ali no cantinho Que vocês estão vendo, colocando o Tactical Insertion Assim que ele coloca o Tactical Insertion, ele já pega o Ctrl-1 e começa a putaria, a patifaria e a sacanagem Coisa que eu acho que a Triarch deveria monitorar e, cara, simplesmente bloquear o Playstation do esse cara Bloquear o videogame do cara pra ele nunca mais na vida jogar, a não ser que ele compre um novo videogame Comprar, jogar de novo o Black Ops 2 ou qualquer tipo de code aí Bloquear literalmente o videogame desses cornos Aí eu coloquei na outra câmera pra vocês verem um pouquinho melhor a sacanagem Isso, cara, eu não tinha reparado no começo da partida que eles estavam fazendo o Buster Se eu tivesse reparado, talvez eu tentaria ter trollado eles um pouco antes Quando eu percebi, já tava quase no final da partida e... Aí eu tentei dar umas trolladinhas que vocês já vão já ver como foi a minha trollada em cima desses filhos da mãe Realmente eu fico muito indignado e o pior de tudo é que você tenta xingar o cara e o cara dá risada Fala, o que você tem a ver com isso? Isso me deixa muito puto Agora ele tá aí Agora foi a hora que eu reparei que eles estavam fazendo o Buster Você tá vendo o Ctrl-2 no chão Eu vou chegar naquele cantinho onde eu tô com a câmera mostrando agora E eu vou ficar esperando o Ctrl-1, ó, eu chegando lá Aí eu tô esperando esse e daí o Ctrl-1 chegar Quando o Ctrl-1 chega, o Lupa vem por trás E olha a faca, meti a faca no cara E nisso eu fiquei tentando ver quantas vezes ele chegaria ali Agora, só que eu não reparei que ele tava chegando pela frente Então na hora que eu vi, eu saí correndo que nem um louco E jogo uma C4 no cara pra dar mais uma trolladinha de leves nele Esse é outro momento que eu tava esperando chegar o Ctrl-2 Pra poder tacar uma C4 ali e tentar um double kill Mas nessa hora que eu subo, eu não percebo que dois inimigos vêm pra matar o cara Aí eu aproveito que tem dois ali, já tá com uma C4zinha de leves E já pego logo dois ali, pego duas tagzinhas Porque na verdade eu tava fazendo a brincadeira de tentar pegar o score streak ali mais alto com a C4 Aí eu deixei esse pedacinho pra vocês verem aí Que já é o finalzinho do vídeo Pra vocês verem eu jogando um pouquinho com a C4 Que não deu nada certo, aqui né, se você tava com o Blackjack Bom, enfim galera, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês Essa minha indignação, espero que vocês tenham curtido Ou não o vídeo, né, porque não dá pra gostar de um vídeo desse Mas enfim, muito obrigado a todos Um grande abraço, um beijo de Lupa e fui!